É, ali é meu amigo Guida Cabelos, ali é o gerente da banda Megashow, a banda mais estourada de Pindaré Região, o homem tá aqui de boa, comprou um celular novo, o celular do homem aqui é uma máquina, seu, é brincadeira não, rapaz, é meu amigo Guida Cabelos aí, ó, Guida Cabelos, meu piso, tá de boa, meu irmãozinho? Porra, tá bem demais, sacana, tá só o Guilão Prime aí, rapaz, Guilão Prime, vamos tá só o Guilão Prime, tiro fotos aí, ó, é, tá bem demais, sacana, rapaz, Guida, tá bem sacana, a mãe aí, ó, o bicho é manhoso demais, aí ó, só de boa, de boa, sacana, aí ó, tô só recebendo mensagem do WhatsApp aí, as gatas aí, bicho, e aí Guida Cabelos, como é que tá aí, tá agarrando outras gatas aí, nas festas aí, bicho, hein? É o jeito, a gente não pode deixar passar não. Pode não, né, quantas por noite? Rapaz, pelo menos aí, umas duas, umas duas, três aí, ó, o papo tá bem demais, bicho, tá melhor do que eu naquela época lá. E eu que ando assim, arrastando assim, as perninhas assim, de lado assim, as vão agarrando e vou levando. Pô, sacana, tá bem, tá melhor do que eu naquela época lá, agora que tô carregando mesmo ninguém, então, se lá, mas de girar, com a temperada. Guida Cabelos, o sucesso do Pinaré, o arrastão das gatas aí, pô, vamos sair arrastando mesmo, né, pô, pô, até foda mesmo, né, Guida? Arrastando, pô. Esse rapaz não tem jeito não, né, descabelando tudo, Guida Cabelos, pô, tem que botar, pô, Guida Cabelo, agora Guida Safada não dá não, pô. Não dá não. Tem que ser Guida Cabelo, né, o nome de batismo, pô. Da banda aí é Guida Cabelo, assim, né, Guida Cabelo, é, conhecido Guida Cabelo. É, a galera conhece Guida Cabelo, né, tipo, a caixa de safadão chamar lá Guida Cabelo no microfone, tem que ser Guida Cabelo, assim, né, descabelando tudo. Essa é a molecagem. Pareceu com a molecaixinha ali no vídeo, mas não é não. É o novo modelo da faca, lá vem o meu táxi ali, ó. É o meu táxi. Guida, meu peixe. Cara, obrigado aí, meu irmão. Valeu, meu peixe. Tem passado o dia aqui comigo aí, meu irmão, valeu aí, pô. Tamo junto, meu parceiro, viu? Tamo junto. Um abraço, pô. E sempre vamos ficar juntos. Em nome de Jesus, meu irmão. Sem Deus, no Altíssimo Senhor, viu? Valeu. Valeu.